Conta aquela história, eu me emocionei, porque? Eu, assim, eu digo, vou fazer uma limpeza aqui, quando eu puxei as mesas aqui, tinha, rapaz, eu deixei a minha peça, que há cinquenta anos eu fazia, mas meu pai, final de semana, era final de semana que a gente fazia, era o pilão, pilão, no caso eu fazia cinquenta anos, que eu estou com sessenta e três, aí eu tinha treze anos na época, né? Quando eu vi a mulher chegar, ou com a cabecinha amarrada, ou um paninho doblado na cabeça, antigamente era assim, eu vivia lá em volta, aí chegava e dizia, eu quero um pilão, é mais do sábado, eu quero um pilão, quando fizeram no sábado de manhãzinha, e aí meu pai adorava no sábado, um pilão de manhãzinha, cortava o palco, não é que o palco, é que eu ia falar, é por você. Aí o ladinho que ele botava o fogo, ele cortava bem certinho, eu já sabia, eu estava no pé, mexia um pouco de barro, entre o ar, e eu ficava soprando, ó, a braça, era dois dias para queimar, aquele pilão. Agora, a troca de que? O que eu, o meu celular, não foi tanto o trabalho que dava, pelo meu trabalho que dava, porque o meu melhor esporte toda a vida foi trabalhar, né? Era por que ele ganhava, era uma galinha em cem gramas de fumo. Mas ele ganhava esse, essa galinha, esse fumo para fazer o que? O que que ele fazia para ganhar isso, era em troca de que? Do pilão. Ah, ele fazia um pilão para uma pessoa? Ele ia só cortar o pau no mato, e quem fazia era eu. Isso é, eu só para, nunca me diz, mamão, chuta a brasa, ia pegando fogo, quando criava a cinza, tinha que virar para derramar cinza, ia lá, Ou seja, era um tronco, virava um buraco, botava o fogo no buraco para fazer o pilão. Exato, aquele dali foi queimado. Sim. Quem fez aquele cinza ali foi queimado. Aquele pinho ali foi queimado. Aquele foi queimado. Aquele foi queimado. Aquele foi queimado foi queimado. Foi, foi, foi ali. Hoje tem um monte de serra. Foi, hoje o cidadão que iria fazer vinho, pensava que não vinha, o pão não fazia. Antigamente era verde de fogo, esse pão alheio estava soplendo um danudo. Então, o que? Vou fazer dez por dia. Não sei. Não, 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 não. Não, não, não. Hã? Ele estava mais pulinho, meu menino. Meus irmãos, tudinho. Cada cá tomava ali quantos vinhos. Aí me tio, ó. Ele disse a minha vez, ele é meio grosso assim, ele deu só papo. E tem hora que câncer, né? Ah, câncer, câncer, pode ser acusado na língua. Ela ficava secar a boca, eu não sei não. É, põe a bagaceira na pele. Mas eu tinha orgulho porque meu avô dizia, faça, meu filho, que esse pilão aí foi quem matou minha fome na seca de 32. É. Ia buscar no pulão no mar, pegava, pisava no pulão, lavava em nove águas. Quando lavava em nove águas, ele fazia um postinho para comer. Meu avô dizia, faça, eu fico orgulho que esse pilão aí foi quem matou minha fome na seca de 32. Ia para o mar, ia para o mar, caixar no pulão. Seca de 32, teve negros como eu tentava lavar as mãos do céu de cangalhaçal. Não, e lagarim, caixar no pulão. É, mas tinha a mesma coisa que os ciúlios. Não acostumei a nós mais, não. Não lembra da seca de 32? Não. O senhor tinha quantos anos nessa época? Em 32? Sim. Não, não era na seca de 2. Eu sou de seca, então. E é? Eu sou o animal. Não entendi, não entendi. Eu só falo a verdade. Não, exatamente. Eu também quero falar a verdade. Não, então você aqui também era uma criança. Eu lembro da seca de 32. Eu lembro da seca de 32. E na seca de 32. Nossa, era uma camisa em cima disso. É ropa da algada. Para comer. Pega daqui. Mas você não lembra da seca de 58? Eu lembro da seca de 32. Não me lembro da seca de 58. Agora em 60 foi inverno para se arrombar. Diga-se, não foi? Foi. Oxe, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu conto uma mentira. Eu conto uma mentira. Eu conto uma mentira. E a seca de 32, tu fazia o que na seca de 32? Nossa, é uma mentira para dar o gato e para reprimir também. Descascada. Vamos conversar sério? Tá. Eu estou com essa mentira. Agora eu estou. Eu não sei mentira. Eu nunca aprendi a mentira. Quantos anos tu tem? Qual a tua idade? Qual a tua idade? E eu nem sei mais, eu não sei. Olha, 32, no ano 2000, na seca de 32, 1932. Para o ano 2000 completou 68 anos. Nós estamos em 2023. Tem mais 23 anos. Com 68, dá 101 anos. Apoio Pão. É a mais ou menos média dessa. Dá 95 anos. Tu tem mais 95 anos. Apoio Pão. Aí tu quer dizer que lá na fazenda de vovô tinha mais água do que tem aqui nesses rios? Lá, oh meu Deus, aqui tem água. Aqui não tem água não. Aqui você pode ver água lá no... Lá no... O Rio do Araguaia, lá não sei para onde. Agora lá... Lá tinha herói d'água. Oi d'água. Lá tinha herói d'água. Lá tinha uma serra grande que passava aqui. Tinha outra aqui e outra aqui, tá? Hã? Deixe ele aqui que você está vendo. Três serras na sequência. Está vendo? Certo. Aí nós morava bem aqui. Vovô morava bem aqui na... Na chapada que tinha. Hã? Vovô passou aquela velha de trabalhador da terra. Ele passou daí lá e botou a roça nessa serra aqui, ó. Hã? Botou a roça... Lá em cima da última serra então? Em cima da última serra. Aí a gente tinha que passar essa serra aqui, ó. Hã? Para poder vir para casa. Certo. Vescia dessa. Aí passa lá dentro dessa baixa aqui. Aí subia essa daqui para... Aí sabe o que é que ele fez? Hã? Tinha um lojeiro grande aqui. Hã? Aí ele... Vem... Aí olhou... Um oi d'água. Hã? Hã? Aí... Nós... Moleque que só a pesquisa. Tinha neto que só a boba. Hã? Aí ele disse... Ô canção, você disse para esses meninos? Vem para casa. Chegou, levou uma rapadura. Uma cabaça d'água. Um pichote e uma marreta desse tamanho. Aí quando eu via de menino ali veio coisa estranha. É para vocês fazerem um caminho aqui. Daqui desse oi d'água. Tem o oi d'água aqui ó. Hã? Fazer uma vareda daqui e um caminho para a água. Travessar aqui. Aqui tem um riacho. Tem um riacho grande. Aí... Peguem... Papai diz... Eu vou vir com outros trabalhadores lá para cá. Fazendo o caminho para cá. Para se encontrar. Cavando... Cavando o caminho. Para fazer o caminho da água. Depois que fizesse o caminho. Aí a água fazia a estrada. Ia embora. Ia bater para aí. Sai para ali. E a peça desse veículo está ficando é doido. Aí cavendo. Para menino é bicho. Traquinho. Quando ele chegou. Nós já tínhamos saído do lajeiro. Agora isso nós fizemos uma grota. Que era dessa fundura assim. Hã? Caraca, aquele caixãozinho. Aquele cavou com a estrada. Em cima do lajeiro. Cavou na pedra. Cavendo na pedra com um pichote. Quebando com uma marreta. Os outros já vinham de lá para cá. Cavando. Aí encontremos aqui. Uma rovelha inteligente. Ele fez uma ponta. Hã? Fez uns coxos. Grande. Sim. Aí fez a ponta. A água da viagem. Acho que a água vinha aqui ó. Quando chegava aqui no riacho. Ela atravessava para o meio da ponta ó. Passava direto. Passava direto. Isso aí ia cair no terreiro de casa. Isso aí eu vou acreditar. Na verdade ele quer dizer o seguinte. Ele fez um córrego d'água aqui. E aqui passava o riacho. É. Então se a água cair aqui ia correr no riacho. Ele botou uma ponte de madeira. De madeira. Boa. Entendi. Boa. Essa foi boa. Não, eu estou dizendo a você. Eu estou dizendo o que foi. Eu estou dizendo a você o que foi passado. Certo. Aí. Foi tanto. Que a água foi direto para casa. Aí nós. E o menino lá que tinha raiva de tomar banho. Só tomava banho na pia apanhando. Quem será que era esse menino em? Não era o menino não. Aí. Hã. Nós caíamos na água lá. Sentava dentro. E visto ele tirar água. Não tinha fundo de caça que deram. Água. Nós escorregamos na água. Tinha um lodinho. Chega. Subia destino. Do jeito que a gente vinha. Pegava uma baguela aqui. Chegava aqui no final da coisa. Na velocidade que vinha. Subia direto. Poxa. Aí descambar. Eles vinha ficando no terreiro de casa. Quando nós chegamos lá. Tinha água para tudo. Quando é de canto. Os barreiros estava tudo cheio. O terreiro estava escorrendo aí. Vocês e vocês não estão fazendo nada. O que é só o que vocês faziam? Foi para a roça. Comprou. Seis roçadeiras naquela roça. Olha o tamanho. Foi para a rua no caso. Sim. Foi para a rua. Quando chegou lá mandou o Ferreira fazer. O Ferreira fez. Seis roçadeiras. Olha o tamanho das bichas. Peste. Ai chegou. E os roçadeiras desse também. Era para roçar o que? Para roçar mato. Mas o mato lá era grande. Era uma mato grande. Você entrava nele aqui. Saia roçando. Era tapo de mato. E aí. Marva muito a peste. Cortava tudo. Era para deixar ele roçar. Para deixar tudo reto no chão. E aí. Aí nós. Fomos roçar o mato. Aí pegamos nós todos. Rebanho da peste. Vá. Vá. Vá roçando. Que o cabanou velho. Até o passarinho imitou. Hã. Hã. Antônio ia numa ceira aqui. Tinha uma moita grande. O carrado aqui. Cavalo é a peste para dormir. O carrado de vovô estava cochilando dentro do... Detrás da moita. Cochilando mesmo. Que é a animação do homem de dia. Hã. Quando Antônio soltou a roçadeira. Pegou no pescoço do carrado. Todo certo. Caiu a cabeça para lá. Agora o carrado de estimação dele. Olha. Eita. É. Tu é doido. O cavalo que ele não dava um chute. Ele não dava só. Mas passava. Ah. De que Antônio? Cortou o pescoço do cavalo. Cortou com a cabeça. Ficou para lá. E o cavalo ficou o corpo doido. Correndo para lá e para cá. Correndo sem cabeça. Sem cabeça. Querendo correr. Mas sem poder. Sem saber. Hã. Mas ficou andando. Ficou andando. Com a cabeça. Achei a cabeça. Ficou a cabeça doida assim batendo. Foi aí onde veio a origem da mula sem cabeça. Quem criou a mula sem cabeça foi teu irmão. Pronto. Antônio é meu irmão. Hã. Aí meu amigo. Dizia o que ele fazia. Corra lá em casa. Vai buscar cola ligeira. Ele foi. Tinha uma lata de cola. Hã. Que era do velho. Que o velho fazia reino sabe. Aí ele passava. Abre a cola. Para colar. Certo. Corra. Vai buscar lata de cola. Ele correu. Foi buscar lata de cola. Quando chegou. Que abriu. Só fui pegar aqui. Passei. Ligeiro. No. No. No corpo do cavalo. Olha na parte. E ele estava em pé. Hoje estava em pé. Se embalançando. Eu disse. Traga a cabeça do cavalo ligeiro. O infinito trouxe a cabeça do cavalo. Da viagem que chegou. Pregou a cabeça do cavalo. Ao contrário. Virado. A cabeça. A frente. Para lá. A frente. Botou para trás das costas. Eita. Quando esse cavalo se viu com esse. Mas aí colou e ficou bom o cavalo. Ficou bom assim. Ficou bom. E tem coisa. Quando o cavalo. Quando ele cortou aqui. O cavalo juntou. Correndo. De ré. Ai. Eu disse. E agora pai. Eu disse. De rão pegar as marrancas. Eu disse. Se arrancar agora mata. Deixa essa porra aí. Correndo de ré. Estava correndo de ré. É. Ah. Meu amigo. Não foi nada não. Eu não posso acreditar nisso não. Não rapaz. Eu estou dizendo a você. Ah. E aí. Vou dizer a você. Aí o cavalo desabou. Fui para apocar. Fui sair lá perto da ponta. Que vovô tinha feito. Da ponta e da água. Ele comia. Ele comia. Ele comia. Hã. Ele comia pegando foi por cima assim. Já estava no jeito. Ou seja. Ele não comia mais no chão. Comia no alto. Só pegava em cima. E para beber água. Oxe. Beber água. Na ponte. Na ponte que vovô fez. Na ponte? Sim. Na ponte que ele fez. Ele vinha aqui pelo riacho e bebia na ponte. Mas a água não estava por cima do coxo? Não. O coxo apudeceu. O coxo apudeceu porra. O coxo apudeceu. Apudeceu. O coxo apudeceu. Aí caiu embaixo. Mas a água já estava acostumada. Passava direto por cima. Já estava. A água vinha então. Já estava. Do jeito que ela vinha aqui. Ela já estava acostumada. O coxo caiu. Ah. Mas a água passava direto. Não caia também não? Não caia. Mas ela já estava acostumada. Puta que pariu Tiringa. Não, não estou dizendo não. Você, não estou dizendo não. É sério? É uma água. Aí ele só chegava e já bebia a água. Eu já bebia a água aqui. Guto, guto, guto. E a água passando aí. A água correndo. Oh Tiringa. E quando chovia? Esse cavalo com o nariz para cima. Oxe. Ele enchia da água. Mas quando ele enchia da água aqui. Ficava aqui. Ele faria. A água que só estava lá fora. Na hora que enchia como... Ele não se afogava não? Não, como? Oxe. Na hora que enchia. Eu não sabia como levava. Uma hora eu falei... Água. Aí ia lá fora. Até o filho está aí. Oxe. Lampião era pelo jeito de papai. Zé Saturnino tinha mamãe. Agora é sério. Essa história que você vai contar, por favor. É verdadeira? É perante. Porque é coisa séria. Perante a Jesus do céu como é verdadeira. Contada por o final da minha mãe de criação. E mamãe, papai e tudo isso. Então conta aí uma história. Tá. Vai começar a questão deles dois. Aham. Zé Saturnino mais de Lampião. Foi uma do Chucai. Eu já vi essa história mesmo. Foi uma do Chucai. Agora... Que Chucai? Um Chucai amassado. Um negócio assim. Não. Não. Espera aí. Você não sabe da história não. Deixa que eu conto que você não sabe de nada. Então conta aí. Eu não sei mesmo não. É só de ouvir falar. Mas conta aí. Lampião. No tempo dele moleque pequeno. Hã. Quatorze anos. Caminhando por uns quinze anos. Ela chovia muito. Nesse tempo havia inverno. Hã. Aí o curraio lameava. Ficava sem d'água. Sim. Aí tinha o estrum. Aquele estrum. Fofa lá. O gado vivia pisando dentro. Aí dava o prana fitosa. Certo. Aí o que é que eles fazia? Fazia um estacionamento. Chamava logrador. No mato. No centro da Caatinga. Sei. Iba das Serras. Eu sei. Cercava. Um tabuleiro. Um lugar mais alto. Drocava aquilo ali. Puxava tudo para fora. Fazia a cerca. Era para prender o gado. Para tirar o leite. Para fazer queijo. Mas vender para se alimentar. Hã. Aí. Fizeram o logador. As propriedades eram pegadas. Lampião. A do pai de Lampião com a do pai de Zé Saturnino. Certo. Divisa. Era uma cerca aqui. Para cá era um e para cá era outro. E a cerca era uma só. Certo. Aí o que acontece? A Afinada Xanda era madrinha de Lampião. E ela era o que de Zé Saturnino? A Afinada Xanda? Sim. Mãe. Ah. Então a mãe de Zé Saturnino era madrinha de Lampião. Lampião era. Certo. Aí. E elas eram comadre de Badim. Muita amiga. A mãe de um e a mãe do outro. Sim. Correto. Aí. Todo queijo que a Afinada Aquina fazia mudava perdido. Ah. Aí o porquinho aí no Zona Quentente que dizia que o gado chupava comia o zumbu no mato. E o leite. Azetava o leite. O leite engrossava e fofava o queijo. Entendi. Aí. Afinada Aquina todo queijo que fazia perdia. Botava a perder. Aham. Aí disse. Oh comadre Xanda. Eu estou achando que tem uma coisa errada aí. Ela disse. O que é comadre? Aham. De todo queijo que eu faço lá em casa. Não dá ponto não. Estava se perdendo. Botando a perder. Eu acho que é o imbu não é? Ela disse. Não. Que o gado de. O gado seu come no mesmo. Parte do. Da gente. E o meu está dando bom. Ela disse. Então foi eu que perdi o ponto do queijo. Certo. Aí ela disse. Não. Foi não comadre. É você que perdeu o ponto. Aí disse. Só comadre. Depois vai lá amanhã para nós fazer. Mandei eu pegar. Deixa eu pegar a plática de novo. Aham. Ela disse. Eu vou. Veio cedinho. Eu vou fazer o seu. Aham. E de meio dia para tarde eu faço o meu. Certo. Combinado. Aí ela foi. Aí Zé Saturninho foi mais ela. Naquele tempo. Menino usava uma caça de suspensola. Sei. A cabecinha curta. Com as duas tiras enfiadas aqui. E passava aqui. E passava aqui. E passava aqui. E aquela inclusava assim no espinhado. Tipo Chaves. É. E ficava inclusada assim. Em um giz. Ah. Certo. Aí. Mas não tinha bolso não. Certo. Não botava bolso não. Aí Zé Saturninho foi também. Mais. Mais afinada chanda. Quando chegou lá. Aí foi brincar. Zé Saturninho ia montado num cavalinho de pau. Uma varinha né. Sei. Com chicote. Brinquei mãe. Correndo na frente. Parava. Botava para um canto. Botava para outro. Certo. Chegou lá. Lampião tinha um. Deixei que o de Lampião tinha um chucainho. Ele amarrou na vara. Sei. Ele mandou a mãe. A mãe dele. Afinada quina. Aham. Comprou. Foi para a feira mais ele. Aí lá ele obrigou. Ela compra. Mãe compra esse chucainho. Para eu brincar. Botar no cavalinho. Porque tem meu cavalo. Aí ela ficou com aquilo. Aham. Aí ficou. Chegou. Amarrou uma pirinha. Na vara. Aí ficou o cavalinho para o chucainho. Corria no cavalinho. Chucainho. Tinha um grilo. Certo. Aí brincaram. Brincaram. Deixei Saturninho. De um dele para o chucainho. Aí o de Zé Saturninho não tinha chucainho. Certo. Aí. Deixei Saturninho. Brincaram. Até que caçaram. Aham. Descapo. Chegou lá. Trouxe um. O chucainho. Torou a tira. Correu. Foi para lá na frente. Lá na beira da estrada. Onde ele passava. Aham. Aí chegou lá e escondeu. Aí. Ela terminou de fazer o que? Já disse. Vamos embora. Aí a final da quina foi até no meio do terreiro. Deixou ela. Certo. Aí. Vixe embora. Zé Saturninho saiu lá atrás. Devagarinho. Chegou lá. Pá. Pegou o chucainho. Devou para casa. Chegou perto de casa. Escondeu. Hum. Será que o menino tinha cabeça boa? Hum. Escondeu o chucainho. Deixou lá. Quando. Foi a boquinha da noite. Lá. Pegou lindo. Lembrou do chucainho. Do cavalo dele. Devou buscar meu carro para cá. Chegou lá. O cavalo estava sem o chucainho. Aham. Aí eles voltaram. Já voltaram. Aham. Aí a final da quina. O que foi meu filho? O que foi? Pensou até que era cobra. Aham. O que foi? O chucainho e meu cavalo que. Carregaram e fez essa turninha. Hum. Aí ela disse. Essa caba safada. Pegou o menino. Deu uma pisa. Hum. Você pode dizer isso. Certo. Ele vai perder por aí. Pois não. Aí ele contou a história. Como tinha sido. Aí a história ficou bem parecida para a final da quina. Não é? A mãe dele. Certo. Ela disse. Ficou calada. Não disse nada. Esse menino não dormiu de noite em. No lado desse chucainho. Chora. Toda hora que acordava. Falava no que vai. Lapiado. Certo. Aí. Passou esse tempo. Passou mais dois anos. Rá. Aí o final de Santo Unido. Fazia Santo Unido. Já estava velhinho. Aí disse. Ó. Não quero moleque brincando aqui não. Hum. Vagabundando por as casas não. Vai ficar só para fazer. Sua obrigação José. Todo dia botava os bezerros na roça. Vem cedo. Visitado e buscava. Viu. Essa aí vai ser sua obrigação. Hum. Aí soltava o gato pulo para o campo. Andou aqui assim embora. O bezerro ficava aí. Soltava os bezerros depois. Jogava na estrada e ia botar na roça. Hum. Aí quando ele foi uma tardezinha. Ele foi. Lembrou do chucainho. Aí foi direto. Olha. Quando chegou lá o chucainho estava. Ele pegou o chucainho. Diz. Só rapaz. O chucainho que eu achei. Sim. Faça uma marrinha para eu estar no bezerro. Tinha um bezerro que era manso. Fez uma marra bem feitinha. Certo. Aí foi e botou. Lampião. Olhando os bichos na roça. Na beira para a beira lá. Você que viu. O bezerro com o chucainho. Meu chucainho. Hum. Ele foi. Pegou o bezerro. Lampião. Tirou o chucainho. Botou no bolso. Pegou a marra. Que não era dele. E botou no pescoço do bezerro. Não. O homem desse não era direito não. Correto. Era direito. Mas agora foi. O pessoal que era dele. Agora o cabacó aí conta a história. O contrário. Eu estou contando a história aqui. Quem contou foi. Nada assim. Irmã de Zé Saturnino. Exército Priano contava. E mamãe contava. Todos eles contavam. Certo. Hehehehe. Tá bom. Quanto é que o pessoal vai pagar. Como é que eles pagam para assistir esses vídeos. Mentirosos assim. Não. Mentirosos não. Mentirosos eu não quero que pague nada. Agora esse verdadeiro aqui é para meter ele a tola e o dedo. Bota o dedo tem que dar para trás. Oh. Oh. E aí negão. Hehehehe. Hehehehe. Choveu na roça perigo. Hehehehe. Choveu? Olha as casacas de curatauzinho. Eu quero saber do que é mais rapaz. Ah. Eita menino. Calor da terra. Suou negão. Tu é doido. Hehehehe. Está todo molhado bicho. Ah rapaz. E isso aí. Hehehehe. E é o pote mesmo bicho. Não. 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 Calma aí. Não pode. Não pode. Tira a mão daí. Tira a mão daí porque tem uma coisa. Não dá problema. Rapaz. É ouro. Agora aqui tem peso viu. Aqui tem peso. Hehehehe. Aqui agora que fazer. Eu vou dizer a você. Agora eu encanei. Encanei negão. Oxe. Tu é doido. Rapaz. Padre agora eu vou dizer a você. Ah. Eu agora. Eu agora pumei garça. Mas bem que dele. Bem que dizia meu avô. Hã. A quem Deus promete não falta. Ele sempre dizia. Meu filho nunca se oi. Nunca se aperrei por nada. Porque o que é do homem vem as mãos dele. Eu sonhei. Eu juro a você. Eu sonhei. Estava aqui. Hã. Sonhei a semana passada. Aí vem você com esse assunto. Eu digo. Rapaz. Eu vou dar uma corrigida. Hã. Peguei direto. Dei uma volta lá no acerto. Voltei por. Por serrota. Aí vi aquele negócio brilhoso. Já ia passando né. Vi aquele negócio brilhoso. Dentro dos garranches. Os garranches misturando. Eu digo. Não. Pera aí. Já baixei. Olhei na boca da louca de pedra. Olhei. Olhei. Olhei o safado. Olhei o safado do tamanho. Ih. Agora eu vou descer na tabaca dele lá. Que foi pior. O que é que tem dentro? Ei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que eu tenho uma participação disso aí. Não sabe? Pera aí. Oxê. Pera aí. Não vamos. Não vamos crescer o oi em nada. Vamos. Apurar primeiramente a coisa. Depois de apurar. Porque isso aqui. Botilha tem isso. Se você crescer o oi. E fizer comentário. Ela vira em pó. Então está bom. Não vamos falar nada não por Nossa Senhora. Ela vira em caivão na mesma hora. É mesmo. Oxê. Embarata. Besouro. É. É mesmo né. Ah pois está bom. Corrija aí. É sua. Ele prometeu para você. Corrija aí. Vamos olhar. Vamos olhar. Eu posso pelo menos olhar? Não olhar. Agora só não bota a mão. Não vou botar a mão não. Eu vou. Ha. Está chumbado viu. Nem balança. Está cheia nego. Oxê. Vou pegar o caniveto aqui. Meu filho não vai atrapalhar nada viu. Rapaz. É ouro mesmo. Pera aí. Pera aí. Oxê. Aqui não tem nem dúvida homem. É ouro amigo. É ouro. Deixa eu ver. Mas tu não tem o olho não. Hã. Você não tem o olho ruim não. Não. Que oi ruim homem. Chega está brilhando cara. Até bolo ela botou aqui foi. Hã. Bolo. Ai ai ai. É mas. Não. Mas eu não vou destruir não. Vou deixar aqui. Rapaz. Você está vendo como essa coisa? Hã. Aquela piadinha que você falou aí. Hã. Depois vai virar em caivão. Será amigo. Olha. Vai não. Rapaz. Rapaz. Já me desgostou. Eu já me desgostei bicho. Sinceramente. Eu vim buscar aqui agora. Eu não podia ter vindo matar. Isso. Virou toda terra. Acabou de lutar com a gente do olho ruim. Você não tinha falado nada não. Que você não sabe o que? Olha. Porque olha. Se tacar alguma coisa de futuro para mim. Eu não vou querer só para mim. Olha. Virou sua forma. Será que essa pantalma está com safareza também comigo? Se ela tiver. Eu vou dizer. Eu vou te chamar tanto não. Mas espera aí. Agora eu não vou falar nada não. Vamos não. Rapaz. Aqui só é negócio estranho. Poxa. Pena de galinha. Será que não tem cobra aqui dentro não? Mas eu de qualquer maneira já estou com a mão na massa e rolando. Vai virar pó. Isso aqui não vai ter nada de futuro não. Vai virar pó. Vai. Só aquela piadinha que você falou. Você vem. Ah. Mas você vai me dar. Ah. Será que serve? Eu vou dizer uma coisa. Eu não podia ter feito. Onde estou? Ah. Opa. Opa. Ah. Meu amigo. Viu? Não. Polini. Fecha esse portão. Fecha esse portão. Porque se entrar gente daqui agora. Se bater aqui. Eita. E é ouro negão. Ou se tu é doida. Não sei. Não estou sabendo. Rapaz. E não é que é ouro mesmo. Agora também ela deu nó aqui. Que eu vou dizer a você. Tem nó aqui que vai ser obrigado. Procurar ela para ela vir desabarrar. Desse nó. Quem é que desabarrar? É pré dela. E eu nunca vi dessa daqui não. Deve ser pedra valiosa não? É. Mas eu vou guardar essas pedras. Porque eu nunca vi pedra aqui desse jeito. Ai. 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 Olha o negócio. Oi. É ouro? É ouro bicho. É ouro bicho. É o que vó. Hã. Está vendo aqui? E é brilhando. Chega brilha. Cavalo de São Jorge. Cavalo de São Jorge. Oxe. Eu vou até. Ah. Ah. Meu filho. Oh. Hein. Olha o negócio. O que? Ah. O que é o que aí? Oh dois. O que é? Não é nada não. Tu está vendo aqui? É ouro em pó bicho? É ouro em pó. É ouro em pó. Passado mais na forrageira que ela passou. Ah. Ah. E vocês ficam se abrindo todinho. Pia. Tu viu? Oh. Escuta. Oh. Está vendo o tinido? Hã. Aqui é ouro puro, maluco. Ih. Tu conhece peixe? Quem aqui não conhece tinido de ouro? É mesmo. Oh. Aqui é ouro puro, idiota. É mesmo, negão. Oxe. Agora lascou. Deixa eu te falar uma coisa agora. Que é para você aprender. Tu lembra que semana passada, tu botou um monte de abelha para me ferroar? E a abelha que lhe ferroou, tem nada a ver com o meu ouro? Tu cobra as ferroadas que tu levou. Tu cobra do preço que tu quiser para eu te pagar. Pagar o ferrão na forma que tu quiser. Paga em ouro em pó. Paga em ouro vivo. Paga em dinheiro. É mesmo. Ele agora lascou. Agora tu está rico. Oxe. Tu é doido? Oh, bicho besta. Isso ainda é ouro não, bobão. Isso aí foi para tu me pagar. Isso aí foi para tu me pagar. Aquelas ferroadas que tu botou para eu levar. Aquelas ferroadas que tu botou para eu levar, agora aí eu estou pagando. Tu não está todo felizinho achando que está rico? Olha aqui para tu, porra. Tu que que eu abandono aqui? Que é para tu pegar para tu, porque eu não sou idiota assim. Não. Rapaz, aí foi. Será que tu armou o cruzeiro aqui? Não, armei não. É para você aprender. Você não armou comigo, não fez as abelhas me ferroar. Agora se lasque. Se lasque também. Vai, corta o cavalo. Você não acha que é ouro? Não, rapaz. Vai, corta. E essa peste preto? Isso é plástico, mas essa peste não é fácil. Você é muito pilata mesmo, viu Charles? Pilata? Você faz um negócio desse? Pinta a cabeça não. Você não perdeu de tudo não. Aproveita esse brilho aí que está no seu peito. Aproveita esse brilho aí, ó. Que está parecendo a globeleza. Vai pular carnaval. Eu vou aprontar outra em riba de você também. Você lembra que lá eu falei para você que quem tem com quem me pague e não me deve nada? E você falou assim, é uma por riba da outra. Prepare a sua que a minha eu já preparei. Tome o tronco. Vamos para frente. É uma por cima da outra, como diz. Você é uma por riba da outra. É uma por riba da outra. Se lasque. Você me paga. Se lasque. Se lasque. Se lasque. Quando acabar eu pegar um peso da peste desse, eu pensando. Aquela misé. Eu quero pegar uma pantalma aí que eu quero meter esse canivete nela. Rola ela por meio. Ela vai para os infernos. Viu? É problema seu. Se lasque. É. É. Eu tenho uma história. Agora essa daí. É uma história para se lascar mesmo. Mas essa daí não é de bobo. Foi eu mais vivo, sabe? Mas aí vai gravar? Já está gravando. Não. Então não posso contar não. Aí é segredo. Segredo? Sim. E tu não diz que não é baú para guardar segredo? Não, mas... Tá aí eu... O assunto meu eu vou dizer. Se eu não guardar uma conveniência minha eu vou guardar de quem? Não. Ah, se vovô fosse vivo. Para que? Para eu perguntar para ele. Ah, ele ia se lembrar mesmo. Homem. Ele ia lembrar uma bexiga. Eu queria. E nem se ele sabia que nem a eu não disse. Eu sou besta. Homem. Eu dei a ele e eu disse. Tu não disse nem a vovô? Disse. E eu sou doido. Então fácil. Ainda hoje. Ninguém, ninguém nesse mundo sabe. Eu estou falando agora. Foi mesmo. O que? Não. Você não sabe. Foi mesmo o que? Porque você não sabe de nada. Não sabe nem do assunto que ninguém sabe. O que ele disse aí homem. Que o senhor estava escondendo foi um negócio muito difícil. É isso. Mas conta a história. Conta a história. E o que você não quiser que o povo saiba. Você tira. Eu corto do vídeo. Eu tiro do vídeo. E o que tu contar aqui fica entre nós. Eu prometo que eu não diga a ninguém. Não, não. Não, eu não. Eu também. Pera, Tadilo. Oxê. Aí eu digo agora. Mas você corta. Que nós. Daí é que assombra. Assombra? E é de assombração? Oxe. Se não fosse. Tu acha que eu não tinha dito não. A vovô. Oxe. Ah, então está explicado porque tu tem medo de assombração do pantalma. Ha, ha. Mas conta aí. Eu tiro. Nós tiramos. Nós tiramos. Não, nós tiramos. Não, nós tiramos. Não, sabe? Sabe o que é? Nós tiramos. Tinha um vizinho de vovô que era. Eles eram muito amigos. Hã. Agora eles eram mais rondeu maior do que você. Musculento? Sim. Carro. A cabeça dele era deste tamanho. Matou a mãe? Não, eu nunca vi. A cabeça dele era fora do comum. Aí. Eu estava na roça. Até ela mandou uma zarapuca. Está beira do riacho, né? Tazinha. Pegar lambu. Aí só viu o chororô para lá. Ali tem coisa errada. Aí. E eu fiquei, né? Intertido. Mas na zarapuca só estava afastando. Mas eu digo, eu só vou com Deus. Aí. Arnei. Botei. A isca. Botei o milho. Botei os potes. Aí vim para casa. Quando cheguei. Vovô estava rapidinho no cabelo. Tudo pronto. Aí eu digo. Fala mais alto para o povo escutar. Vovô vai para onde? Ele disse. Eu vou lá na casa do domingo. Domingo morreu. Hum. Aí eu digo. E o senhor vai buscar o quê? Ele disse. Vou para a sentinela. Que é. Velório. Hoje é velório. Mas de primeira era só. Falava sentindo ela. Eu sei. Rolava história com sua porra. Ave Maria. Era história com sua porra. Namoro com sua bichiga. O povo rezava para morrer um. Eu dava. Graças a Deus. Eu não aguentei para morrer. Mas esse daí eu não aguentei não. Esse daí eu digo. Eu vou cair fora. Eu vou ficar nessa miséria. Aí desabemos para lá. Aí quando chegamos lá. Eu digo. Na estrada logo. Eu digo. Ô vovô. Não tinha uma coisa. E ele morreu de quê? De um passamento. Eu digo. Achei. Que miséria é passamento. De passamento é. É passamento. Eu digo. Não. Passamento. Eu conheço. Passado. É para o cabir para frente. Passamento. Passeio. É. Passeio. Passamento. Ele diz. Não. É um passamento que dá. Um perereque que dá no coração. Um passamento que dá no coração. Um chapô da tudo. E o caba morre. Aí eu digo. Não estou entendendo nada. Ele montado na cela. No jumento. E eu não garoto. Hum. Aí desabemos. Quando chegamos lá. Aí estava meio. Uma mulher chorando. Os filhos. As cunhadas. Eram no rosto da peste. E nós já fomos de tarde assim aí. E o sol se escondendo né. Hum. Aí. Eu digo. Vovê. Cadê ele? Aí eu digo. Não. Chegou já. Aí. Chegava um. Chegava outro. Levaram ele para o médico então. Para socorrer. Sim. Para ver. Para ver se. Agora eu entendi. Para ver se dava jeito. Aí. Vovê. Chegando todo mundo. Chegando todo mundo. Eu digo. Não sei não. Nós também esperando por um corpo. Aí. E anoitecendo. Me arropeu todo. Ah. Aí ficou esse negócio. O corpo chega já. O corpo chega já. Sério que o povo. Agora não era só um dizer não. Era todo mundo. Não ficou um não para não dizer. O corpo chega já. Está já chegando. É. Morreu. Aí o corpo chega já. Digo. Oxê. Rapaz. Digo. Vovô. Está anoitecendo. Vamos embora. Ele disse. Não. Esperou. Esperar por o corpo. Esperar por o corpo. Eu digo. Oxê. Estão virados na peste com esse corpo. Ah. Aí. O negócio. Morreu de passamento. Eu digo. Eu não chafudou. Porque quando. O cabra. Morreu de uma brigada. Morreu. De uma pancada que levou. Que nesse tempo. O cabra morria. Muita gente. Correndo em campo. Ah. O cabra sabe. Morreu de. Porque levou uma pancada. Um tiro. Uma facada. Levou um tiro. Levou uma facada. Uma foiçada. Aí. De passamento. E o corpo chega já. Ah. Aí eu digo. Eu não aguento. Ele vovô. O senhor não vai não. Vamos já. Vamos já. Eu digo que está bom. Olhei para um canto e para outro. Já estava anoitecendo. Eu digo. Eu marquei a distância. Eu digo. Sabe uma coisa. Ele as abertadinhas do pé. Segurei na mão. Botou em um braço e no outro. Vestiu em um braço e no outro. Está junto aí. Também eu só saí do terreiro da casa. Quando encontrei. Na frente encontrei um. Que vinha. Eu ia virar uma boba serena. Só tirar um fio naquilo. Passa aí. Agora tem uma coisa. O buraco que ficou no chão. Podia botar uma coisa de mim que cabia. Um saco de mim que cabia. Quatro. Jogando terra para trás. Ligou o quatro por quatro. Oxe. E um. Ó. Cheguei em casa. Peguei perto de casa. Aí eu aliviei. Cheguei cansado. Meu filho. Mamãe foi perto. Oxe. Meu filho. Não esperou. Cadê teu avô? Digo. Não. Vovô ficou lá. Ele não quis vir não. Não. Ficou esperado por o corpo. Eu digo. Até aqui já está notícia o corpo. Aí eu digo. Eu vou esperar. Pô. Boba de corpo. Oxe. Só corpo. Corpo. E o que que tem a ver? O que que tem a ver? Não entendi até agora. Não entendeu. Tá. O corpo. E cadê a cabeça? Ah. Só corpo. O corpo. E sem a cabeça. O homem tinha a cabeça. Deixa também sem a cabeça dele. É a cabeça da. Eu digo. Pronto. O homem bateu. Já apareceu esquerdo já. Mágo. Cabeçona. Cabeçona. Aí chega só o corpo. E sem a cabeça. Eu digo. Eu vou esperar por essa festa. Até eu. Por isso que eu digo a você. Ah. Eu tenho um serma. Aí quando for eu vou chegar. Mas rapaz. Você me deixou lá sozinho. Eu digo. Não vou. Depois ele não me levar pros cantos né. Digo. Não foi. Porque ele me deu uma desenteria. Uma dor de barriga. Uma caganeira da festa. Eu vim embora. Aí ele se conformou. Mas também. Nunca disse isso a ninguém. Estou contando isso. É por isso que eu tenho. É por isso que eu tenho um serma de. De pantalha. É como desse negócio. A alma é uma coisa. E pantalha é essa daí. É o corpo. Sem cabeça. Sem cabeça. E cadê a cabeça? Oxi. Eu digo. Espera o nada. Não achei. Logo eu. Oxi. Não. Mas menino. Foi aí a origem da mula sem cabeça. Oxi. Olha o tamanho dos patão passando lá. O patão. Tu viu. Aqui é um cabão para o caba. Para o caba fazer armadilha. Armadilha? Sim. Armadilha para que? Para a caça. Para a caça? Sim. Para a caça. Já que o caba não pode caçar. O caba pega armão. Pegar armão? Armão. Pato voando? Hã? Pato? Eu não deixo um. Tu pega pato? Eu não deixo agora. Tem que ter uma melancia aqui. Tem que ter melancia. Eu digo a você. Eu era moleque pequeno. Pronto. Eu era moleque pequeno lá em casa. Tinha um baxi grande. No baxi tinha uma lagoa. Mesmo no imprensado de serrote que tinha. Tinha uma fedeira. Hã? E passava aquele baxi. Aí ele fez uma parede. Aí ficou uma lagoa na água. Enchia d'água. Ele plantava arroz direto lá. Quem? Vovô. Isso era na fazenda de vovô? Era. É verdade essa história. Não, é verdade. Tudo para você é mentira. Eu aposto 100 por 10. Eu boto 100 em cima de 10 que essa história é mentira. Hã? Antes de tu contar. Mas conta. Vá. Rapaz, não bota não com certeza. Rapaz, conta aí. Vamos ver a história. Rapaz, não. E quem vai apostar mais eu é você e eu. E quem é que vai provar que a história é verdadeira? Quem vai provar é o teu lado. Tem meus filhos lá. Tem tudo. Todo mundo lá. Aí o que acontece? Eu com a peteca. Rapaz, você pode acertar aquela água lá. Era um pato da peste. Pato grande. Daquele que tem lá de dentro tem um acristo. Aí. Hã? E eu saia por dentro do arroz. Engaçando no meio de pegar. Quando eu descobri ele. Desse embora. Atirava pedra no meio dele para ele derrubar. Oxe. E nada. Aí eu descobri. Tinha um rancho velho de vovô lá. Dentro da roça. Quando vinha a chuva. Certo. Corria para o rancho. Tinha um canto de parede assim que estava a ruma de cabaça. Olha o tamanho. Ruma de que? De cabaça. Que tamanho que era? Deu tamanho não. Galera para quem não sabe o que é cabaça. Cabaça é um tipo. Eu sei que muita gente sabe. Mas muita gente aí não sabe. Cabaça é um tipo de uma... É um fruto do mato que o pessoal antigamente usava. Cortava ele. Parece uma melancia porém é duro. Então cortava no meio e fazia ascuia. Fazia bacia com isso. E também fazia depósito para guardar sementes. Milho, feijão. Para transportar água. Então isso é cabaça. Eu não quero saber mais com essa coisa não. Eu estou contando minha história. Então conta aí. Você quer contar a sua história você vai contar lá para a casa da água. Então conte. Eu estou contando. Você disse que é mentira. Então eu estou contando e você não tem nada a ver com isso. Continue. Aí eu digo que eu vou pegar um pato. Eu vou pegar um pato daqueles. Um cabaça. Sim. Peguei um molho de cabaça. Bem umas doze. E caguei tudinho. Caguei para ter lá no meio da roça. Lá no meio da lagoa do arroz. Que tinha a água. Ficava o miolo da água no meio. Tudo fica arrodeado de coisa. Eles vinha sentar no meio mesmo na água limpa. Aí eu amarrei as cabaça e deixei lá. Ficava pastorando. Eles vieram todos desconfiados. Mas deixa que quando eles amassaram. Que eles aprenderam que era cabaça. Chegava a sentar junto com as cabaça. Eu digo é agora que vocês vão se arrombar. Aí o que é que eu fiz? Peguei. Peguei uma corda fina lá em casa. Uma cordinha fina. Mas rolei na cintura. Peguei uma cabaça grande. Serrei no fundo dela. Aí abri dois buracos. Que era para eu ficar olhando. E um buraco. Ficava só a venta para eu filmar fogo. Aí fiquei no meio da lagoa sentado. Lá vi um rebanho. Agora vi um rebanho da peste. E um cento e vinte e dez para lá. E que tamanho era os patos? Oxe. Era de dois tamanhão assim. De tamanho Tiringa. De tamanho. Espera aí. Que tamanho era os patos? Dez tamanho. Pato de verdadeiro. Acho que ele tinha castanha na cabeça. E você diz lá. Só o vento. Só o vento dele quando eles vieram. Quase que tirava a cabaça da minha cabeça. Mas só que estava imprensado. Que eu não sabia. Quanto que a cabaça é a mesma coisa que um capacista. Eu não tinha barra dela. Não sabia. Mas tinha a entrada apertada. Que as ruas chegavam e estavam apertadas para trás. Quando soltaram a cabaça chega assim. E trouxe o palé para cá. Aí sentaram. Aí ficaram agulhas. Aí mergulhando a cabecinha. E eu. Levando o mole de cabaça para o encosto dele. Lá vai. Só era por debaixo da água. Amarrava o pé de um. Amarrava do outro. E saia amarrando. E tu só amarrando para? Oxe. Quando eu cheguei já nos derradeiros. Tinha três. Hã. Dois escapou. Mas um eu ainda segurei. Hã. Aí que eu estou amarrando. Aí lá vem Antônio meu irmão. Diz que os patos estão agravos. Quando ele viu assim. Eu disse. Cala a boca pô. Quando eu disse. Cala a boca. Aí eu me vi arrochado. Oxe. Eu me lasquei. Me arrobei todinho. Os patos levantaram comigo. E eu saia estiradão. E falando. Nossa senhora. E os patos. Cada vez mais eu falava. E era que ele. Avançava. Vai, vai, vai. E eu digo. E agora? Menino. Eu vou te falar uma coisa. Foi uma destilada da terra. Os patos levou tu? Oxe. Subiu comigo. Subiu o rébo. Um móis de patos comigo. Voou? Com tu? Levantou? Oxe. Levantou nada. Que altura? Oxe. Tu é doido. Eu passei das nuvens. Belecei. Lá na frente eu topei uma quintura. Que ali parece que era um mimo. Num mimo. Três só em minha cabeça. E as a quintura eu digo. Vala meu Deus. Eu vi um glarão. Eu não sei se era. Aqui não dava para mandar olhar direito não. Eu digo. Agora se eu for para aquele mundar por lá. Agora a bicha está rar. Aí eu digo. Sabe uma coisa? Vou matar esses filhos da terra. A bicha era pegando no pescoço de pato aqui. Pegando aqui. Pá. Eu ficava só rodando. Eu no outro. Pá. Nessa brincadeira carreguei muito a mão para um lado. Um pouquinho daí a pouco. Estava aí embaixo. E os outros em cima dele. Eu digo. Vai virar para o riba dele. Aí eu mudei para o outro lado. Ligeira aqui. Pá. 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 Pegando no pescoço de sapo. E pato e torcendo. Aí foi puxando mais para o lado. E ele foi diminuindo. Foi diminuindo que o peso foi pesando mais. Os dois que iam na frente. Eles começaram a fazer a manobra, né? Fazendo a manobra, a manobra. Eu digo. Vai dar certo. Tu sabe o que é que acontece? Eles me derrubaram mesmo no terreiro da casa de vovô. Espera aí Tiringa. Mesmo no terreiro da casa. No terreiro da casa de vovô. No terreiro da... Um módulo, uma coisa lá. Me lembra módulo. Agora. Uma esteira. Aquilo ali se foi. Se era uma esteira, era uma esteira dada. Era uma esteira dada. Porque era desse tamanho. Que tamanho era isso? Desse tamanho. Desse tamanho. Agora tem uma coisa. A bicha chega a refrescar lá assim. Eu digo. Eita. Quando eles baixaram comigo. Agora se eu não cair de vento também. Eu tinha me arrebento. Então espera aí. Então aí foi onde surgiu o piloto de pato. Tu era piloto de pato. Não. Tem um piloto de avião. E tu era piloto de pato. Nessas alturas aí. Nessas alturas aí. Eu fui piloto de pato. Então nesse caso. Tu tem o que? Quando o cara. Fica profissional numa coisa. Tem o que? Que vovô tinha também. Hã? Tu tem o que? De pato. De pato? É. Tu tem o deproma, né? Eu tenho deproma de pato. De piloto de pato. De piloto de pato. De piloto de pato. Tem. E você quer ver uma coisa. Pode ir para dentro de uma lagoa. De um lugar que tem água. Hã? Faça o que eu estou dizendo para você. ver se não aconteceu a mesma coisa. Eu andei perto do inferno ou do céu. Ele pegou e subiu. Hã? Agora eu não sei o destino. Eu não sei o destino certo. Por cima eu sei que é o céu, né? Que a gente vê o azul, né? Eu sei que ele pegou o destino. Eu vi lá muita foi fantasma. Um chapéu de coisa com a luz daquele tamanho. Eu nunca tinha visto. Mas tem a estela dela também que é maior do que as outras, né? Pode ter sido ela. Agora era um chapéu grande. Eu ainda hoje quando eu me lembro. Até os passarinhos estavam do... Hã? 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 Espingarda e disse, eita, puxei no mar, voltei para trás, aí outra carreira, que eu cheguei lá e chamei a Espingarda e disse, ô meu Deus, será que eu não acho mais? Corri quando cheguei lá em Conceição, não é isso? Carreguei a Espingarda e subi numa pedreira que tinha, aí vim logo a gente, ó, qué, qué, gritando rouco, agora hein, rouco, qué, 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 eu peguei ele de costas, me escurri na pedra, vou matar outro, aí dê eles nós, quando eu cheguei no pé da pedra, deixei que era o maior covê nunho agir embora, no Pedra a pedra, enrolada, quando eu vi, eita cobra que esquisita, eu nunca tinha visto uma jibóia, aí eu acabei, aí pá na cabeça, eu também esfarelou, aí ela já estava morta, aí a jacoba se trouxe para lá e para cá, eu digo, eita meu Deus, vai-se embora, aí, aí ela se trouxe, eu digo, vai-se embora, aí eu corri imediatamente, fui para arriba de uma casa, aí gritei, papai, papai, se me socorra, chega, que eu matei uma cobra, e cadê ele, papai morrendo um milho em casa? Aí eu corri para cá, papai, matei uma cobra ali que é uma esquisita e tem uma coisa, vamos buscar ligeiro, aí papai, de onde foi, eu digo, foi ali, eu digo, é uma cobra maior do mundo, e era grande mesmo, deu três metros e meio, é um fiato, olha a grossura, aí correm para lá, quando nós chegamos lá, ela desceu rolando, ela tinha andado uns dez metros rolando, ia para o canto, ia para ali, sim, aí papai diz, onde foi, eu digo, foi aqui no pé da pedra, Aí olhou, nem sinal, ele disse, ah, olha o homem, eu digo, aqui, não quero dar essa pedra aqui, ele disse, foi, não foi, e eu fui, ele virou a faca da cintura, que ele só usava dois polegadas, e o pé de Angélica, cortou na ponta em cima, já o biquinho, quando ele balançasse, o bicho fazia, vou, 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 quando eu vi, eu te grito, eu te valo, meu Deus. Ô Tiringa, o que que tu tem a dizer, alguma história aí, com relação a lua, olha a lua como está cheia, como está bonita. Tá, 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 tá mesmo, agora aí, agora eu digo a você, ah, eu, eu mesmo não gosto muito não, a lua tanto cheia assim, eu não gosto de andar não. Por quê? Porque eu, eu tenho um exemplo, grande, tem. Tem. É uma história que tu vai contar? Não, é uma história que eu vou contar não, vou contar uma coisa, um acontecido que aconteceu comigo. Vovô estava junto? Eu, eu saí de lá de casa. Não, mas a pergunta é, vovô estava junto? Tá, e escuta a história? Eu vou ter que parar o carro, porque se vovô estava junto, eu já sei que a história é, é uma história verídica, né? Eu vou parar o carro aqui para nós descer, tá? Não, 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 não para não. Quê? Não para não, não para não, vamos embora. Por quê? Oxe, eu vou parar aqui na beira da estrada, rapaz, eu sei lá, se não vai pular uma daí, de dentro do mar para cá. Uma o quê? Ô, onça, onça. Ô, você quer, não vai sentar pensando o quê? Aqui em todo canto tem onça, porra. Agora com esse negócio do Ibama, soltou mesmo um de onça aí. O Ibama? Sim. Ah, soltou um bocado de onça aí com um rastreador, não sei com o que peste dela, tá, tô entrando até na cidade, entrou um em flores, que arrebentou com tudo, arrebentou, comeu todas as cereais que tinha no, 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 no recadinho lá, é, tomou as cachaças que tinha e foi embora. Foi, foi. Não, vem cá, vem cá, aqui está na pista, eu te, eu te protejo, e tu não falou que você encontrasse com, como foi a tua história, tu não estava falando que você encontrasse com a Brigadeira Ferro? Ah, meu amigo, mas eu, é, se eu me encontrei uma coisa sem jeito, mas uma coisa que eu estou vendo que eu posso me defender, eu vou procurar? Não vou procurar não. Vem cá, vem. Eu tenho um exemplo, chato. Ah. Eu falo assim porque eu tenho um exemplo. Eu saí de lá de casa, eu era menino, moleque pequeno, aí vovô foi lá para casa de papai. Ah. Aí eu disse, papai, deixei dormir lá na casa, mas lá na casa do vovô, ele disse, vá meu filho, vá. Você não quer ir? Mas vamos descer aqui, só um pouquinho, aqui não tem nada não. Homem, não vai dar certo não. Tu deixa a porta aberta, tu deixa a porta aberta. E você sabe a ligeireza de uma onça? Na situação não sabe a ligeireza de uma onça, ele chama gata, homem. Vem cá, 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 é sério, vem cá. Ô meu filho, mas pode que eu fui ensaiar esse negócio. Olha, olha aqui ó. Vem olhar, aqui ó. Vem cá, a carro é mole. Aqui ó. Eu vou, eu vou ligar o farol do carro. Que é pra ficar mais clarinho. Que eu quero ver essa tua história. Eu quero ver essa tua história, porque eu sei que a história é verídica. É, aí tu falou, tu tava falando que... Como foi que tu tava falando aí? Da onça e vovô, como é que é que eu não entendo? Pera aí, deixa o carro passar. Agora a lua tá bonita hoje, viu galera? Olha aí, sua cheia, e aí? Achei que é a cura. Hoje eu não tá tão perigo. Fica pleno de vida. Eu tava lá em casa, eu era moleque pequeno. Mas tu nunca cresceu. Não, mas eu era mais pequeno que eu era criança na época. Ah. O vovô chegou lá em casa e disse... Ele disse, vamos embora mané. Que era papai. Ah. Eu disse, papai deixa eu ir mais vovô. Ele disse, não, o que é que você vai buscar aí? O velho disse, não, deixa aí o menino ir, mas vamos embora. Aí nós somos meus amigos. Tiremos pra lá conversando, eu conversando mais do que ela. Porque ninguém é bicho conversa. Ah. Quando nós chegamos no campo da cerca. Aí quando nós vem aqui na estrada aqui. Ah. Eu vi um rornado. Eu digo, vovô, o que é isso aí? Ele disse, não, fica quieto. A cerca não faz isso aqui? Certo. Ela pulou desse lado daqui pro outro lado. Pulou triângulo. Agora... A bicha não era grande não. Ela era desse tamanho aqui. Agora tem uma coisa. Ela ia do... Ia com um daqui acolá... Daquela faixa acolá. Eu nunca vi uma onça daquele tamanho. Cumprida? Sim. Cumprimento era uma coisa. E o cabo dela... Vovô pegou no cabo dela aqui e ela ficou se grabando e ele se segurando. E eu... De dar faca aí. Eu bati de mão a faca. Aí entreguei pra ele e ele saiu catando mesmo. Mas ela se irmou. Ela viu que a onça é moleque esperto. Ela viu ele com a faca não encostando. A velha abriu a porta. Nós entramos. Ele pegava no cabo dela aqui. Está vendo? E ela lá no acelo. No final do terreiro. Tinha mais de 5 metros de carro. Ela ganhou. Você trazendo a você. Agora você não acredita. Era esquisito. Espera aí. Mas como é... Quando o vovô pegou no cabo dela. Ela caçava meio de morder e ele ficava rodando. Ele ficou... Vinha a cunha aqui e ele com uma faca na mão. Disse... Deixa vir. Eu corri pra casa. Quando cheguei em casa. A velha ajeitou o bacamaço lá. Ele saiu de lá pra cá. Veio, veio, veio. E ela querendo se torcer por um lado e pra outro. Ele entrou dentro de casa. A velha foi quem atirou nela. De dentro de casa. Tinha mais de 5 metros. De distância. E o vejo pegava no rabo dela. Puxou. O vejo puxou pra dentro de casa. Puxou. Eu acho que se... Se não já deram o fim. Ainda tem. Ainda está... O couro dela ainda está lá na casa. A polia já cunhou. Mas ainda está lá. Só um filho de rapariga. Pode parar o... Não. Mas você... Rapaz, hoje em dia... O cabo não pode conversar mais. A onça tinha 5 metros de rabo. Só o cabo dela. Só o cabo dela. Só o cabo dela. Tinha mais de 5 metros. Mais de 5 metros. Mas vem cá. Essa história nós pode acreditar? Não. Não acredito se não quiser. Agora estou lhe contando e é verdade. Não é mentira não. Não é mentira não. Não é mentira não. Não é mentira não. Você pode contar. Pode registrar. Pode registrar. Pode mandar como você quiser. Não é mentira não. 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 Vamos embora. Ave Maria. É sério cara. Pela caridade. A onça tinha 5 metros só de rabo. Vovó atirou nela. De dentro de casa. Lá no final do terreiro. E tu espera que o povo acredite nessa história? Que tem mais uma coisa. Atirou nela e o velho vem puxando ela dentro. Puxou e o cabelo ficou ralado dentro de casa. Aí puxou ela. Aí pendurou a lateral do couro. Não vai te lascar. Puxa. Agora lascou. Não estou dizendo a você. O que que o povo tem que fazer para assistir esses vídeos? Pessoal é somente vocês se inscreverem. Darem o like. Ó. Mete o dedo. Bota para arrombar viu. E se a unha quebrar? Ó. Leva lá uma manicura ó. E para assim ela faz. Azeve de novo. Ia agarrando no sonho. Ah. Aí senti aquele negocê lá. Pegada em minha perna aqui. Eu pensei que tinha sido um arranque. Tinha caído um negócio assim. Um gelo puro. Ô bicho. Pera aí. É a história que tu vai contar? É a história. É a história. E vou lhe dizer a você. Quando bateu. Eu enterrei do pé que eu tomei velho. Ah. Ó o bicho. Você pode acertar quando eu me acordei. Quando eu abri o zóio que eu orei. Um lá para me cabra a cara dessa parede. Todo vestido de branco. Um palicozão branco. Uma pessoa? Sim. Uma pessoa. Em cima do telhado? Não. Encontrado na cama. Encontrado do lado dos meus pés. Por que assim eu disse. Não tenha medo não. Aí. Agora falando normal que nem nós estamos conversando aqui. Eu disse. Quem é você? Eu disse. Não se aperrei. Eu vim aqui. Fazer um combinado com você. Eu digo. Foi. Digo. E o que combinado é? Quem é você? Eu disse. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa lhe conheço demais. Aí eu na confiança de fã dessas coisas. Que esse negócio aí está atrapalhando muito viu. Hum. E eu pensei. Eu disse. Foi o André que deixou a porta ao pacificado da porta da cozinha. E chegou algum fã aí entrou. Disse. Eu vim dizer a você. Não tenha mais medo de pantalma não. Eu disse. Por que? Hum. Eu disse. Por que eu não vou ter medo? Eu disse. Não tenha medo não que não. A partir de hoje. O pantalma não vai mais lhe fazer medo não. Ou seja. Agora vai ser amigo. Eu disse. Como é que você pode garantir por uma coisa que você não tem certeza? Ele disse. Que eu sou uma pantalma. Ah. Meu amigo. Aí eu. Quis me arrupear os cabelos. Ele disse. Não. Não tenha medo não. Não estou dizendo a você. Ai. Eu digo. Mas rapaz. Eu disse. E você. Você. Mora onde? Eu disse. Não. Eu sou uma morrida. Eu digo. É o que homem? Eu disse. Sou uma pantalma. Eu disse. É. Não sou uma pantalma mesmo. Mas eu estou dizendo a você que a partir de agora. Acabou-se. Fizemos amizade. Acabou-se medo para você. Aí. Eu já estava conversando. Mas ele também não senti mais. Ressões nenhum. Aí eu fiquei meio veaque. Mas aí. Sempre olhando para ele. Aí ele me conversando. Conversou. E conversou. Digo. Não. Quer dizer que eu posso confiar mesmo. Ele pode confiar. Mas eu vou me confiar na minha. Eu sei lá se isso não é uma cruzeta. Aí. Eu digo. Eu vou dormir. Aí eu. Me trouxe de banda. Quando eu cacei. Ele estava no lugar mais lindo. Não tinha ninguém. Aí eu digo. É. Pois é pantalma mesmo. Mas também. Não tive mais medo não. Oxe. Demorou pouco tempo. De novo. Pegou em tudo? Pegou de novo. Abriu os olhos. Mas ele chegou a encostar em porta. Oxe. Pegou em minha perna. Pegou em minha perna. Pegou em minha perna aqui. Bagachou a derradeira vez. Aí eu digo. Pera aí. Tentinho. Bem quentinho. Tentinho mesmo que picolé. Meio que o Adidas. Meio que o Adidas. Meio que o Adidas. Dida galera. É um geladinho. Um picolé. Um sacolé. Aí eu digo. Opa. Pera aí. Esse negócio aí está demais. Eu preciso dormir. Não. Mas eu vim dizer a você. Que você já teve muito medo daqui. Já teve muito sobroso. Mas não tenha mais medo. Ah. Que agora. Da agora por diante. As coisas vai mudar você. Eu. Eu sou o chefe. Sou o compositor de todas as armas de lá. E agora. De lá de onde? Eu sei lá. Eu nem perguntei. É bem do inferno. Cabo daquele tamanho ali. Não pode ser daqui da terra não. Grandão. Oxe. Era um fiapo demais. Eu nunca vi um cabo daquele tamanho não. E parece que tinha dois joelhos. Dois joelhos? Sim. Uma é aqui embaixo. Outro vem aqui assim. E o outro desse eu sou aqui. Enterrado em cima. Era uma altura da festa. Aí eu digo. Rapaz. É. Fiquei meio cismado. Eu digo. Sabe uma coisa. É. Você procura pisar no mundo. Porque. Aqui não dá certo tempo. Eu vou dormir. E as. Aí. Arara fazendo na bacia em cima. E eu olhava para a arara. Aí. Ele olhava também para o lado da arara. Desapareceu de novo. Aí quando ele desapareceu. Aí ele não veio mais. Mas aí. Entrou na minha cabeça. Aquilo ali é uma cruzeta. Eu sei lá. Se aquele filho da festa. É. É. Compositor. É o chefe de lá mesmo. Da. 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 De lá. E ele entrou por onde? Ih. Que eu sei lá por onde ele entrou. As portas tudo fechadas. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Eu não vi não. Quando eu me virei aqui. Que eu procurei ele. Já tinha saído. Acaba vestido num palio. Toda de linho branco. Que eu vou te falar uma coisa. Chega do boiado a vista. E aí. Ele falou que agora. Não. Ele disse. Agora não tenho mais medo de arma não. Que agora ninguém mexe mais com você não. A arma de fantasma nenhuma aqui. Vai fazer mais medo não. Mas aquele ali pode ser uma cruzeta dele. Mas e. E como é que. É. Então nesse caso tu não tem mais medo. Não. Eu estou lá. Eu ainda estou na dúvida. Eu não estou confiando muito não. Eu não estou confiando porque. A arma lá tem nos infernos tem que soar a peste. Lá tem muita arma. Aí eu sei. Eu sei lá se ele está dominando. Ele domina isso tudo mesmo. E como é que tu sabe que lá tem? A gente. É ele que disse lá. Ela mesmo não diz de jeito. Lá tem lá. Tudo doido para ali conhecer. Eu digo. Ué. Conhecer a cor dos infernos. Que negócio que ele está morrido. Será que não foi vovô que mandou não um recado? Não. Foi não que ele não falou o nome dele. E vovô se ele fosse ele já disse que ele já tinha avisado. Ele avisa. E ele avisa como? Oxê. Vovô. Ele vem dizendo o sonho. Então eu vou mandar uma turma. Vai mandar um pessoal meu aí. Receba aí. Aí eu já fico meio esperto né. Mas. Aquele dali ele veio para o cabeça dele. Com história de fã, de fã. Eu digo. Homem esse negócio. Pois. Eu estou achando que ele está rodeando. Ele vai dar uma botada em tu. Aí eu te escofiei de uma cruzeta mesmo. Eu disse aí. Ele disse. Você não está com cruzeta não. Ele disse. Não sou homem de cruzeta não. Ele disse. Não sou homem de cruzeta não. Você não é morrido. Ele disse. Que ele coordena tudo lá. Aí eu fiquei na confiança. Estou na dúvida. Mas hoje eu vou dormir com a luz acesa. Pode a energia vindo o preço que quiser. Eu quero saber homem. Porque sendo no clareiro ele não vem não. Ele não gosta de clareiro não. É por isso que eu digo que ele é do inferno. Olha. Que se fosse dar. Do céu gostava de luz né. É. Que a luz pertence a Deus. Ah. Mas ele disse que não gosta de luz ó. É do inferno. Que no inferno é escuro. Olha. A poesia do inferno não vale nada. Oxe. É fácil. É fácil ficar do Paraguai. É do Paraguai. Com certeza. Mas é bom tu ficar esperto. Não menino. Agora eu vou confiar mesmo. E está para ficar a lua cheia viu. E tem a coisa. Quando a lua está enchida pode contar na certeza. Bota para lascar. Bota para quebrar mesmo. Eu não quero. Eu não quero. Tu conversou com uma pantalha. Oxe. Conversando. Conversar com nós estamos conversando aqui. Atentado. Tu teve coragem. Oxe. Tive. Porque eu não perro. Eu pensei que era um fã. Eu pensei que era um fã. Eu disse. Oxe. O menino deixou a porta aberta. Ainda olhei para essa porta aqui fechada. Aí tem uma moda de deixar a porta ali destromelada. Eu disse. Ele fez um fã. Que chamou. Chamou. Ninguém falou. Ele bateu nas portas. As vezes. Entrou. E eu deitado. Eu sou dono de banda. Oxe. Eu não percebi que não está aí. A voa do meu motocó. A voa da onde? No motocó. A mão quente. Que sua peste. Gelada parecia um sapo da peste. Tu é doido. É uma rameca e rama. Tu é doido. Aí ele ainda teve aquele subaço. Eu disse. Não. Espera aí. Calma. Não tenha medo não. Aí quando ele falou assim. Eu confio né. Hum. Aí eu digo. Não. Aqui você quer dizer. Estou muito seu fã. Hum. Eu digo. Digo. Oxe. E você veio de onde? Ele disse. Não. Eu sou morrido. Aí quando ele disse. Eu sou morrido. Eu me espantei. Eu digo. Ah. Tem coisa errada aqui. Eu digo. E você está. Vem da onde? Eu digo. Do outro mundo. Eu digo. Eu. Converso o nome. De mim. Só lhe avisar. Que não tem mais medo de pantalma não. Que agora. Ninguém bota as coisas. Bicho. Agora. Eu fico. Eu fico imaginando. Tudo tinha lá na fazenda de vovô. Lá de todo. Todo inseto de bicho. Todo tipo de animal lá tinha. Tudo. Tudo. Até onça. Oxe. Onça. Onça. Ave Maria. Onça é um pouco mais rola lá. Onça. 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 De qual? De toda. Tem preta. Pintada. Onça venena lá. E aquela lama preta é gata. É. Eu estou dizendo a você. Tem. Tem as pampa aí. E leão. Oi. Leão. Está lá. Tem até popota. Eu não estou dizendo que está lá. Tem. Tem o que? Popota. Tem. Cara. Eu não aguento não. Agora vai. Espera aí. Te liga. Tem o que? Popota. Hipopota. Tem. Tem. Tem lá. Tem que chavar. É cara. Você não sabe nada não. Tu nunca mandou nada para o lado de lá. De lá. Do setor lá. Da gente não. Não. Da serrinha. Não. As serras lá. Você desce para uma serra aqui. Você não caminha. Você não caminha. 50 metros. Já é subindo em outra. Agora é cordão de serra grande. Agora você vê as rodadas delas aí andando. De tudo que é bicho? De tudo. E elefante? Hã? Elefante. Oh. Elefante. Tá. O bicho que era mais difícil de ter lá da Popota. É. Porque é um bicho bizisco. É. Tem mesmo? Oxa. Então lá tem Popota. Tem o que? Popota. Tem. O caba está conversando com você. Na sinceridade você leva e achando graça. É. Acha que está duvidando do caba. Não. Porque eu não tenho condição de ir aqui. Eu não posso acreditar mesmo. Agora lá também lhe digo a você. Hã? O caba que fizer lá. Mas se você fizer uma casa perto da serra. Hã? Acabou. Você não pode criar nada. Por quê? Porque não cria não. Porque o o o o o os animais como o o o que você criar. De porco, galinha, o que tiver. Eles compram tudo. Sai devorando. Devorando tudo. E você fazer uma casa distante. No pé da serra embaixo. Hã? Eu lhe digo a você. Você tem que fazer um viveiro grande murar. Hã? Para poder criar. Porque se criar solto não fica nada. E diga que tem. E diga que tem um miserável lá. Hã? 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 Ah bicho destruidor da terra. Que bicho é? É o tamanduá. Tamanduá? O tamanduá. Mas o tamanduá lá. É desse tamanho. Não é aquele coisinha desse tamanho não. É o tamanduazão. Desse tamanhão. Pera aí. Pera aí. Tu falou em tamanduá. Seria desse aqui? Pia. Pois é desse miserável aí mesmo bicho. É desse daí mesmo. É desse daí mesmo. Ó. Tu é doido. E aqui também tem ainda essa festa. Tu é doido rapaz. Mas agora. Agora eu vou te falar uma coisa. Hã? É um lugar quase parecido com as lagoas de lá. Da. 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 Da fazenda de vovô. Da fazenda de vovô. A diferença. A diferença. Agora. A diferença que eu estou vendo aí com você agora. Você aí topou. Aí você topou taco pesado. Como assim? O bicho mais veloz que tinha está aí. O tamanduá e o cago. O tamanduá e o cago. O tamanduá. O tu é doido. São velozes? Outro lixo ele tem um filho da festa. É um bicho. Mentira mano. Aí o que é que você fica. Aí você fica. Leva na brincadeira. E fica arrombando com meu nome por aí. Me chamando de mentiroso. Agora. Quanto é um bicho desse aí para você ver? Jabuti. Do tamanduá bandeira? E do jabuti? Isso aí é porque eles são manhosos. Eles são manhosos. Se você se amostrar na frente dele. Ele fica quietinha. Agora. Venha por detrás e bata com o pé. Para você ver. A detonada dele. É uma carreira da boba. E tem uma coisa. Ah. O tamanduá no terreiro. Ele não deixa uma galinha. Tamanduá com a galinha? Agora lógico. Lá em casa. A vovó tinha uma. A vovó. Eu não estou dizendo a você. Vai lá em casa. Lá. A vovó. Não deitava galinha não. Ela chocava no mato e tirava. Chegava e era com rebanho de pinho. Ah. Até um certo tempo. Quando foi depois. Foi diminuindo. E foi se acabando. E se acabava. Nem galinha chegava com pinta. E nem as que tinha. Desaparecia. Aí o vovó foi arranjou. Dois cachorros. Que naquele tempo. Na época. Ninguém podia possuir espingadas. Que era no tempo dos cangaceiros. As forças só viviam perseguindo os povos. Ah. Aí não podia ter espingadas. Aí ele dizia. Eu vou criar uns cachorros. Ah. O tamanduá deu no terreiro de galinha. Lá de casinha. Buscando o terreiro. Quando elas iam lá para o mato. Que elas partiam de lá para cá correndo. Antes de chegar no terreiro ele pegava. O tamanduá bandeira. O tamanduá bandeira. O tamanduá. O tamanduá. Desse daqui. Desse daí. O tamanduá. O tamanduá. A boca não deixa o tamanho dele. Ah. Isso aí não deixa nada. Mas ele come. Come cá. Ele morde. Agora ele pegou. Foi o cachorro. O cachorro do rolo. Por nome de Trigueiro. Deu um abraço nele assim. Rolou ele no meio. O outro veio em cima. Ele pegou na orelha dele aqui. Arrancou a orelha dele por a sapata. Ficou com ela na boca. Mas espera aí. Na boca. No dente. Se pegava no dente. Mas não estou dizendo a você. Saia bicho infeliz. E ele rolou o cachorro por o meio. O outro que ele pegou aquilo. Ele deu um abraço tão grande nele. Que ele torou mesmo no meio. Mas foi com um abraço? Com um abraço assim. Com um abraço que ele deu uma chamada aqui. E o outro quando veio em cima ele pegou. Deu uma zabanada nele. Se ele pega no pescoço ele tinha torado. Mas pegou desviando. Pegou na orelha dele. Ele ficou com a orelha dele todinha no dente. No dente. E o outro ele morreu. O outro além de torar no meio. E mordeu ele tudo por um focinho. Por tudo quanto quer. Ficou os dentes dele no buraco desse tamanho. Depois tu acha ruim que o povo te chama de mentiroso. É. Você é quem inventa. Você é quem está saindo dizendo que eu sou mentiroso. Agora. Vai lá para você saber. Ó Tiringa. Deixa eu te falar uma coisa. Tamandoar nem dente tem. Ele tem um focinho bem grande. A língua dele é gigantesca. Ele se alimenta de insetos. Principal alimento dele. Cupim e formiga. Formiga. Tamandoar não come coisa não. Ele só come inseto. Inclusive. É um dos grandes responsáveis pelo controle de praga. Onde foi que você ajudou Tamandoar? Tamandoar. Oxe. Tudo que é lugar tem. Eu não acabei de te mostrar uma coisa. Esse daí não tem dente não? Tem não. Não tem dente. Tamandoar não tem dente. Então o de lá de casa eu já sei que ele tinha chapa. É. Botaram chapa no de lá. Porque o de lá tinha. Botaram prótese. Dentadura. Sim. Botaram chapa. Dentadura. Prótese. Sei lá próstata. Sei lá o que é. E o de lá é o dentão também. Estou dizendo que você quer morrer lá no focinho do cachorro aqui por cima. O dente encontrou. Do que correu. Ô Tiringo. O Tamandoar come trinta mil insetos por dia. Ah. Como é? Trinta mil insetos por dia. Um dos grandes responsáveis pelo controle de praga. Oh meu Deus. Aí tu disse que o mentiroso é eu, né? Onde é que aquela miserável bota trinta mil coisas dentro do bucho? Onde é que ele bota? Insetozinhos. Coisinha. Cupim, formiga. Não. É. Coisinha miúda não me ia expulsar ninguém não. E ele não... Só trinta... Quanto? Trinta mil. Aí quando acabar você vai dizer Ah. Você é muito mentiroso. Olha o mentiroso aí como é. Não conta uma história dessa não. Que fica até feio. Não faz isso não. Você sabe brincar de pá ou ímpar? Hã? Você sabe brincar de pá ou ímpar? Pá ou ímpar? Sim. Brincar. Pá ou ímpar? Você não sabe brincar assim? Pá ou ímpar? Não, mas explicar aí como é. Nós vamos brincar assim, ó. Pá eu ganho. E ímpar você perde. Entendeu? Hã? Pá eu ganho. Ímpar você perde. Aí você faz assim. Ou você bota um dedo ou você não bota nada. Isso aí. Aí nós vamos desenrolando. Vamos. Vamos. Aí ganha o que aí? Ganha barro na cara. Melar a cara do barro? Melar a cara. Eu vou enfiar a sua cara no barro e se você ganhar você vai enfiar a minha cara no barro. Então está feito. Bora. Tu ganha? Não. E se tu perder eu não vou enfiar a sua cara no barro? E se você perder também eu não enfio a sua? Enfia. Ah pois pronto. Então vamos embora. Está pronto. Está pronto. Eu já nasci pronto. Já nasceu pronto. Oxe, está eu que tenho nada com isso. Ah pois vamos embora. Bora. Como é? Pá eu ganho. E ímpar você perde. Entendeu? Isso aí. Mas você tem que ficar igual eu estou porque eu vou enfiar a sua cara no barro. É. Se você perder. Você vai fazer assim. Ou você bota um dedo ou não bota nenhum. Isso aí. Quando a gente fizer assim aí você bum ou põe um ou nenhum. Pá eu ganho e ímpar você perde. Entendeu? Isso aí. Pá eu ganho e ímpar ele perde galera. Entendeu? Bora lá. Agora. Bora simbora. Pá é hora embora. Então vamos. Agora. Hã. É, bora. Bora. Mas eu estou vendo que aí está. Vamos embora. Eu já dei a palavra. Bora. Como é? Você tem que fazer assim aí você bota ou um ou zero. Sim aí. Bora. Bora. Pá. Eu ganhei. Deu pá ó. Um, dois. Dois é pá. Ah e quanto é com o meu é? É. Um de cada. Um mais um dois. Dois é pá. Eu ganhei. Chega cá. Deixa eu inaugurar. Tu é doido homem. Vai depois. Bora. 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 Ímpa. Tu perdeu. Hã? Tu perdeu. De novo? Achei. Perdi de novo nessa coisa aí. Você está me roubando. Como é? E quando é que eu vou ganhar nessa coisa? Achei. Hã? Não. Aí tem roubo aí. Tem roubo. Tem roubo. Não tem. Aí tem coisa errada. Achei. Pá você ganha. Isso. E aí pá? Você perde. Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa? Você perdeu uma e eu ganhei outra. E eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganha pá e eu perco ipa. E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Mas você já está me devendo. Você pode meter a cara aqui também. Bora. Bora. É.